De quinta pra cá foi muito duro, o dia do jogo, acordei cedo, fiquei muito triste já quando acordei porque comecei a pensar o que poderia acontecer comigo e fiquei muito mal dentro do quarto, preferi ficar sozinho e acho que algumas vezes chorando um pouco porque é triste sair de um lugar onde eu me sinto muito bem, onde sempre fui tratado com respeito e acho que chegou a hora de eu sair, mas eu fico feliz por sair do jeito que eu estou saindo, acho que agradecendo ao Fluminense porque ultimamente a gente teve algumas saídas que foram difíceis para o clube, que não fazem bem para ninguém e acho que eu saí do jeito que eu estou saindo aqui, bem com diretoria, jogadores, torcida, eu fico feliz.